Vamos tentar a V7, foi um jogo que não teve muita movimentação, a gente não teve tantas lutas assim, um jogo que foi muito mais levado, acho que pelo conhecimento, pelo estilo de jogo da equipe da DUN, a gente falou, a gente cansou de repetir que essa equipe não é aquela equipe legítima coreana, é um time que joga mais rápido, mas assim, se o adversário não quiser jogar, não quiser contestar nada, e a DUN precisar, a DUN tiver o espaço para jogar, só controlando visão, só avançando o mapa e só levando objetivo, olha, acho que não tenho nenhum problema para eles em vencer dessa forma, acho que eles não vão estar incomodados com isso, tanto que os melhores momentos são algumas pequenas lutas, assim, pode ser todo mundo, mas morre um e o time da desengage, porque realmente sabiam que não dava para de fato contestar, para entrar de vez nessas lutas, mas eu gostei do período ali, de um período da Rogue, foi ali dos 20 até os 23, 25 minutos, eu acho que ali eles acordaram na partida, não terminaram assim tão acordados quanto aquele breve período, mas eu acho que começa a mostrar que talvez esse time se conseguir gostar mais do palco, ainda tem jogo nesse grupo, é um time que para mim é um time bom, é um time forte, ontem fez uma boa apresentação contra o time da TAL, eu não acho que foi só uma questão de surpreender o adversário, mas hoje eles não conseguiram jogar contra o tamanho que a DUN. Eles realmente tiveram um período interessante, forçaram algumas jogadas, tiveram essa pequena movimentação, mas mostra também como essa equipe da DUN controla muito bem as partidas, eles estão vencendo os jogos e convencendo, realmente as equipes tentam fazer alguma coisa, a equipe da Rogue é de fato uma equipe forte, eu concordo, tentou ali fazer alguma coisa para poder voltar na partida, mas fica muito difícil, a DUN não cede, talvez um momento ali no engage do Barry, o momento mais caótico assim para eles, onde eles perderam o jogador, onde o controle do Barão passou um pouquinho ali nas sentinelas para a equipe da Rogue, acho que foi o único momento onde teve essa vontade realmente de voltar na partida, porque no momento que você teve todo o controle da DUN, as chegadas, as iniciações, ficou muito complicado. QV7, olha, eu concordo muito com você que está indo para patinar realmente esse grupo daqui.